Olha a minha cara De quem gosta de você Cuspo na tua foto Faço cena de TV pra ver Que ainda assim você gosta de mim Olha a minha cara De quem gosta de você Faço mil promessas Ainda faço você crer e perceber Tudo que te devora Que dessa vida não se leva a nada não Me estraga o na-la-la do drama e me traz solução Que dessa vida não se leva a nada não Me estraga o na-la-la do drama e me traz solução Olha a minha cara De quem gosta de você Cuspo na tua foto Faço cena de TV pra ver Que ainda assim você gosta de mim Olha a minha cara De quem gosta de você Rolo na tua cama Fim de você Faço drama e nessa lama Só pra ver Você goza em mim Que dessa vida não se leva a nada não Me estraga o na-la-la-la do drama e me traz solução Que dessa vida não se leva a nada não Estraga o na-la-la-la do drama e me traz solução Na-na-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Que dessa vida não se leva a nada não Estrago na lama do drama e me traz solução Que dessa vida não se leva a nada não Estrago na lama do drama e me traz solução Que dessa vida não se leva a nada não Estrago na lama do drama e me traz solução